Crise na UNB, MEC desmente falta de dinheiro e diz que a Universidade de Brasília está entre as que mais gastam no país. Prisão em segunda instância, ministro do Supremo atende a pedido do PEM e adia por cinco dias análise de eliminar que pode beneficiar Lula, mas não para por aí. Hoje a corte pode autorizar que ministros caçem decisões de colegas em análise do caso Maluf. Enfim, reportagem especial à arte do grafite que colore Brasília e ganha força com uma expressão cultural. Olá, eu sou o Renata Dourado e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. Moradores reclamam do lixo em Ceilândia. Dizem que o governo até limpa o local, mas a população continua depositando em túlios. E o problema se arrasta há décadas. Aqui é a área especial da QNM 28 de Ceilândia. Mais de especial mesmo, só o nome. Garrafas de plástico, restos de alimentos e vidros formam um verdadeiro lixão a céu aberto. Quem mora na região diz que a situação se arrasta há mais de 20 anos. Aqui nessa parte já teve morte, gente morta aqui. Criança já foi achada pequenininha, enrolada, feto é encontrada aqui. Para tentar diminuir o descarte regular de lixo, moradores colocaram até faixas. Este vídeo gravado pela Janaína mostra dois carroceiros jogando lixo no local. Entulho de construção, madeiras, no caso, garrafas, de tudo, de tudo eles jogam. Qualquer hora? Qualquer hora. De madrugada sempre tem. De madrugada. Durante o dia, a luz do dia, eles estão jogando lixo aqui. Neste outro vídeo é possível ver três homens jogando entulho na área. De acordo com os moradores, de 15 em 15 dias, o governo faz a limpeza do ponto de descarte irregular de lixo. A AGFIS informou que em 2017 foram emitidos 12 autos de infração em Ceilândia, que somaram um valor de quase 61 mil reais. Somente no primeiro trimestre deste ano foram emitidas 12 multas, que geraram mais de 60 mil reais, além de 26 notificações. Mas quem mora na região diz que falta fiscalização. Pelo menos o tempo que a gente mora aqui, não sabemos de ninguém que foi multado, que recebeu alguma repreensão pelo Estado. O que os moradores esperam mesmo é uma solução para o problema. Vem carroceiro, vem carro grande, vem caminhão, vem container e joga o lixo aqui. De qualquer maneira, não tem fiscalização nenhuma. O que dá a entender é que aqui é um lixão regularizado, aceito pelo governo, pelos órgãos de fiscalização. Porque não tem nenhum tipo de providência tomada nesse aspecto. E olha, a AGFIS informou que o valor atual da multa aplicada para o lixo individual jogado no chão é de 319 reais e 53 centavos. Em caso de reincidência, o valor dobra. A fiscalização é feita por inspetores da AGFIS. Já a limpeza de terrenos públicos é de responsabilidade do SLU. No caso de lotes particulares, claro, a limpeza deve ser feita pelo proprietário. A população pode e deve denunciar. Anote aí o número 162. Para falar sobre esse assunto, aqui com a gente, Cláudio Humberto. Bem-vindo, Cláudio. Então, a gente tem aí, na verdade, dois problemas. São os agentes públicos que, pelo que a gente viu aí, não fazem o papel que deveriam fazer, pelo menos de fiscalizar a limpeza, é feita, mas não fiscalizam. E, por outro lado, a população também mal educada, que joga lixo onde não deveria jogar. Exatamente. Se fosse feita a fiscalização como a lei determina, certamente isso não estaria acontecendo. O que a gente vê são órgãos públicos relapsos, que não cumprem as suas obrigações. Quando a gente traz aqui a denúncia, eles vêm sempre com a mesma conversa mole de que estão fazendo trabalho, que fazem fiscalização periódica e até emitem autos de infração, etc. É o que, evidentemente, é mentira, senão a gente não teria feito esse flagrante. E, de outro lado, é o seguinte, ok, existe a lei prevê multas para quem joga lixo, esquece lixo a céu aberto, em lugar indevido, inapropriado. E quando é o governo que faz isso? O que é que acontece? Nesse caso, por exemplo, o governo é que deveria ser, de alguma maneira, notificado. Não o governo, ente público, que fará com que nós, os cidadãos, paguemos a multa. Mas aquela autoridade que deixou de cumprir as suas obrigações é que deveria, pessoalmente, até respondendo com seus próprios bens pessoais, tem que responder por esse tipo de coisa. Por exemplo, desde domingo e até agora, tem uma capivara morta naquele parque ali, onde as pessoas fazem caminhada no Lago Sul, nas proximidades da Península dos Ministros. E, para referência desses relapsos do GDF, fica próximo à placa que tem escrito 1.400 metros. Fica a 200 metros da residência oficial do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. Será que tem algum simbolismo, a fedentina que o GDF permitiu que permaneça, que permite que permaneça naquele local? As pessoas passam por lá, um mau cheiro horroroso, porque a capivara, que é um animal enorme, né? Já em estado de putrefação, exala uma fedentina naquela região ali, que é, de fato, só para lembrar que a AGFIS nem o SLU vem cumprindo as obrigações como deveria. A polêmica sobre a prisão em segunda instância só deve voltar ao plenário do Supremo na semana que vem. O ministro Marco Aurélio Mello aceitou o pedido do PEM e suspendeu por cinco dias a ação, que questiona a atual jurisprudência. O tema poderia entrar na pauta desta quarta-feira. Nós vamos falar ao vivo com a Carolina Vilela. Carolina, então, pelo visto, a gente realmente não vai ter uma decisão, pelo menos por agora, sobre isso, né? Oi, Renata. Boa tarde para você, boa tarde para o Claudio Humberto, para todos que nos acompanham aqui no Bando Cidade, primeira edição. Olha, esse tema poderia, sim, entrar, né, de uma forma inesperada. Eu vou explicar por quê, Renata. É que nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o pedido de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci e também a manutenção da prisão domiciliar do deputado federal afastado, Paulo Maluf. Maluf cumpria pena aqui no presídio da Papuda desde dezembro do ano passado. Em março, ele passou mal e foi internado em um hospital particular na Asa Sul. Após a defesa de Maluf ter vários pedidos negados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou a prisão domiciliar de Paulo Maluf, que foi então transferido para São Paulo. Essa decisão de Toffoli pode ser considerada aí uma espécie de recurso contra o ministro Edson Fachin, também do Supremo Tribunal Federal, que já havia negado anteriormente a ida de Maluf para casa. Se o plenário confirmar hoje, Renata, a prisão domiciliar de Paulo Maluf, isso pode abrir caminho, abrir brechas para que as decisões do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, possam ser contestadas. Na prática, essa possibilidade aí de um ministro poder caçar a decisão do outro, pode então dividir ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Ainda falando do STF, o julgamento daquela ação declaratória de constitucionalidade, a chamada ADC, do Partido Ecológico Nacional, o PEM, essa ação aí que quer discutir a prisão após condenação em segunda instância, o julgamento dessa ação foi adiado para a próxima quarta-feira. O pedido de adiamento foi feito pelo próprio partido e foi aceito pelo relator do caso no Supremo, que é o ministro Marco Aurélio Mello. O partido alegou que após a troca de advogados, precisaria de mais tempo para reavaliar ali os autos do processo. Com a suspensão dessa ação, foi adiado também o julgamento de uma liminar, que visa suspender a prisão após condenação em segunda instância. Então aí ficou tudo para a semana que vem. E o julgamento dessa liminar, o resultado desse julgamento, poderia então beneficiar o ex-presidente Lula, que segue preso desde sábado na Polícia Federal de Curitiba. Vale lembrar então, Renata, que o ex-presidente Lula, ele já teve habeas corpus negados tanto pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo Supremo Tribunal Federal. Ficou tudo para a quarta-feira. Renata. Carol, muito obrigada. Então a polêmica continua, né, Cláudia? É, continua aí com um ingrediente a mais, né. O PEM, que é aquele Partido Ecológico Nacional, do qual o Cacai, o advogado, tinha uma procuração para ingressar com aquela ação, uma ação, aliás, que foi protocolada antes do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. A questão é que quando ele foi, ele agora destituído da ação, e um novo advogado agindo, esse novo advogado pode requerer, por exemplo, ou a retirada, pode retirar o pedido de liminar, que é isso que talvez ajudasse o ex-presidente, ou revertesse a prisão do ex-presidente, se fosse aprovada a liminar, evidentemente, né. Porque o Cacai, o advogado, disse que, apesar disso, o Instituto IGP, uma ONG que ele criou com outros colegas, passou a patrocinar a mesma causa. Só que, nessa condição de co-autor, digamos assim, da causa, o IGP não pode, não tem a prerrogativa legal de ingressar com liminar. Então, se o PEM cancelar a liminar que interpôs, com o novo advogado, a liminar deixa de existir, o pedido de liminar deixa de existir. E é por isso que torna ainda mais improvável a apreciação da matéria, porque tem a decisão da ministra Carmel Lúcia, que já foi reiterada várias vezes, de que ela não vai pautar esse assunto. Esse assunto é um assunto já definido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e, em respeito à colegialidade, tão mencionada no julgamento do habeas corpus, sobretudo destacada pela ministra Rosa Weber, em respeito a isso, é improvável, absolutamente improvável, na minha opinião, de leigo, é claro, que isso venha a ser retomado no Supremo Tribunal Federal. Acho que não será dessa vez que o ex-presidente Lula terá chance de viver a sua prisão revertida. E hoje, um fator complicador para o ex-presidente é que o sindicato dos delegados da Polícia Federal do Paraná ingressaram com um pedido, junto às autoridades, principalmente o juiz Sérgio Moro, de transferência do ex-presidente Lula, da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está hoje, cumprindo já a sua pena de prisão, de 12 anos e um mês de prisão, para o presídio lá no estado do Paraná. Em razão dos riscos, a própria segurança do ex-presidente, riscos que são provocados pelo caráter precário da vigilância lá na superintendência, na carceragem da superintendência da Polícia Federal. E a grande concentração de pessoas, cerca de 500 petistas, não tem lá muito o que fazer, na vida até que parece que não trabalham nem estudam, estão lá de plantão e tal, essas pessoas, a polícia tem registrado casos de hostilidades desses militantes contra os moradores da região. Se passar um morador com a bandeirinha do Brasil pregada no para-brisa, já é motivo de insultos e de agressões. Então, em razão da falta de segurança dos moradores, e até da própria Polícia Federal, do próprio complexo da Polícia Federal, o sindicato pediu a transferência do ex-presidente para um presídio no interior do estado, e é possível que isso venha a acontecer. E o Superior Tribunal de Justiça negou eliminar a defesa do ex-governador mineiro, Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele é suspeito de envolvimento no chamado Mensalão Mineiro. E Azeredo não é o único tucano na Merlinda. Aécio Neves pode virar réu no Supremo na semana que vem. Os advogados do tucano tentaram anular a condenação a 20 anos e 10 meses de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no desvio de 3,5 milhões de reais de estatais mineiras para a campanha pela reeleição dele ao governo em 1998. Eduardo Azeredo já foi condenado em segunda instância e daqui a duas semanas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai analisar os embargos infringentes. Se os recursos forem negados, Azeredo começará a cumprir pena quase 13 anos depois do início das investigações. Outro tucano mineiro também está na pauta do Judiciário nesse mês de abril. Daqui a uma semana, no dia 17, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir se aceita a denúncia contra Aécio Neves. O senador foi denunciado no ano passado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Aécio foi citado na delação do dono da JBS. Joesley Batista mostrou uma gravação em que Aécio pede 2 milhões de reais ao empresário. Aécio disse que pediu apenas um empréstimo. As acusações que pesam contra Aécio Neves são de corrupção passiva e obstrução de justiça. Se a denúncia for aceita, o tucano vira réu e vai responder a processo no Supremo. E a fila de políticos que poderão ter problemas na justiça ainda tem outros nomes e de diversos partidos. Cláudio, provas contra esses políticos aí citados, tem, né? Certamente tem, senão eles não estariam nessa condição. Mas isso vai ser examinado pelo Supremo Tribunal Federal. A má sorte desses acusados do PSDB é que eles serão, esse caso será examinado pela primeira turma, que é bem mais rigorosa do que a segunda turma. A primeira turma é composta pelos ministros Marco Aurélio, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux. São todos ministros conhecidos pelo rigor com que tratam esses casos. é muito provável que essas denúncias sejam aceitas, né? E que acabe resultando mesmo em condenação. No caso do ex-governador Eduardo Azeredo de Minas Gerais, esse caso demorou 13 anos porque durante mais de uma década ele ficou, esse caso ficou tramitando no Supremo Tribunal Federal. Por conta do foro privilegiado? Por conta do foro privilegiado. Sim. Quando ele estava em vias de julgamento no Supremo, ele renunciou ao mandato na época de deputado federal. E com isso o processo acabou voltando lá para a primeira instância do governo lá do estado de Minas. E agora eu acho até que foi até a justiça mineira foi até rápida no julgamento e ele está condenado. Já está na fase inclusive de apresentação de embargos e até julgamento de embargos infringentes e é muito provável que o ex-governador mineiro passe a cumprir pena de prisão em regime fechado e é bom que isso aconteça mesmo sendo ele culpado como tudo indica até para sinalizar como exemplo como é o caso também do ex-presidente Lula é bom que quem cometa ainda que poderosos que cometam malfeitorias que paguem por isso. Certamente é o que nós esperamos. E você vai ver a seguir um balanço dos protestos e ocupações de ontem da UnB e a resposta contundente no Ministério da Educação desmentindo que houve corte no orçamento. Nós voltamos daqui a pouco e eu espero você. E aí E aí E aí Tchau.